E eu falava, e quem vai trazer pra gente agora as informações sobre essa burdoada, bem nesse cruzamento aí hoje cedinho, quem tava indo teve que ligar pra avisar que não ia chegar Ana Paula Gonçalves e Fábio Fidencio, onde cruza a Nações com a Rodrigues. Exatamente, Rodrigo. E olha, a gente sabe, né, quando acontece uma situação como essa, como é que fica o trânsito, em plenas sete horas da manhã, que é um horário de pico, né? Muita gente saindo aí pro trabalho, pra ir pra escola, e acabou ficando preso em alguns momentos aqui no trânsito da Nações com a Rodrigues, justamente por conta aí deste acidente que aconteceu na manhã de hoje, tá? No momento aqui tá tudo tranquilo, né? Tudo já foi resolvido aí neste cruzamento, mas hoje de manhã realmente um fato aí lamentável e preocupante e que merece a atenção das pessoas, principalmente nesses horários onde há uma maior movimentação. Nós não sabemos exatamente o que motivou este acidente, porém, dois carros acabaram se chocando aí neste cruzamento, né? Os dois veículos ficaram bastante danificados após esta colisão e não houve feridos, né? Como você já mesmo adiantou, Rodrigo, não houve feridos, ainda bem. Um dos veículos seguia aí pela Rodrigues Alves, sentido bairro centro, e o outro nas Nações Unidas, sentido terminal rodoviário. E aí, é claro, por motivos ainda a serem esclarecidos, né? Os veículos se chocaram lateralmente. Os dois carros ficaram bastante destruídos e o trânsito ficou bem complicado aí por cerca de uma hora, onde quem passou por aqui viu toda a situação e teve que ter aquela paciência logo pela manhã de hoje. Rodrigo.